Vai, vai, pula Ui, quase que eu bati Vai, vai, vai Ah, não, rapaziada Perdi de novo Eu não tô conseguindo passar essa fase, mano Eu tô precisando de uma mãozinha Ah, que? Não era esse tipo de mãozinha Que que é isso, mano? O que? Parece que ele tem um papel na mão Eita Peraí Um bilhete? Deixa eu ver o que tá escrito aqui Você não tem coragem de batalhar comigo Assinado Vandinha Vandinha? Quer dizer então que a Vandinha quer batalhar comigo? É isso, mãozinha? É? Aproveita aí e já deixa um likezão Né, mãozinha? Dá um likezão aí, mano Tá bom Eu entendi Como que eu vou fazer uma batalha com a Vandinha? Não tem o zap dela Ele tá na minha cabeça, gente Ô, mãozinha Eu não tô entendendo, cara Mãozinha, volta aqui, mano Ei, mãozinha, volta aqui Mãozinha foi embora, gente Mas se você quiser jogar com mãozona No meu jogo É só clicar no link fixado nos comentários Olha só que irado, mano Como assim, cara? Tem até uma cadeira ali E se liga também nessa nova skin Com a mãozinha na minha cabeça, mano Olha só que louco Tudo isso você pode jogar no link fixado nos comentários Baixa lá, mano Eu sou o Vandinha Meu rap é mais sincero e mais singelo Tu só faz rima, assim eu nem quero Se quiser te ensino a tocar violoncelo Eu sei que todos me chamam de estranha Só que eu não sou mais do que você Toma cuidado, tive uma visão Hoje eu vi que tu vai perder Ei, ei, Vandinha Por que tá com cara de bravinha? Se nessa batalha não vai ganhar sozinha Porque eu percebi que você não rima nada Acho que é melhor alguém te dar uma mãozinha O moça na batalha busca, te deixa confusa E nem usa uma espada de esgrima Na sua próxima terapia Tu vai conversar com a doutora Sobre como foi a banha na rima Eu sempre ganho sozinha Porque eu não faço parte de nenhum clube Odeio redes sociais Mas fiz questão de vir te ganhar no YouTube Você citou mãozinha? Ele tá sempre te observando Inclusive, você não percebe Mas ele tá aí, te espionando Isso que é engraçado Cê é toda chata Nem tem expressão, não dá pra entender Como que um personagem que é só uma mão Tem mais carisma que você Ela odeia redes sociais, tão em paz Então nem preciso te dar um bloco Vou fazer teu sofrer aqui nessa batalha Se perder vai fazer dancinha lá no TikTok Não, já não basta de dançado Naquele baile horroroso Você não é meu irmão Mas quando eu te vi Eu percebi que tu é feioso Sou uma escritora e a cada dia A minha história tá sendo contada Até o tio Chico já tá careca de saber Que você não rima nada Disse que o baile é horroroso Horroroso? Horroroso é sua dança Prefiro ser careca igual o tio Chico Do que usar essas tranças Agora tu vai ser extinta Vou contar então, Vandinha, não minta Que seu nome de verdade é quarta-feira Mói vai perder pra mim na quinta Pode contar, eu sou mais inteligente Contra mim, você não argumenta Então nem tenta, eu sou um terror Tanto que nenhuma escola me aguenta Tudo que é bom, eu acho ruim Tudo que é ruim, eu acho bom Sua rima é um lixo E é horrível É, gostei do seu som Minha rima é tipo magia Te manda embora É que o moça faz Igual o nome da sua escola Comigo não vai batalhar nunca mais Acha o mesmo que tu ia vencer Nem o mãozinha ajuda você Tu ganha de mim É igual tu sorri pelo jeito Isso nunca vai acontecer Toma Essa batalha teve a participação especial da dubladora oficial da Vandinha, mano Clique aqui pra se inscrever no canal dela Não esqueça de clicar no link fixado nos comentários Pra jogar grátis com mãozona E também aproveitar essa nova skin sinistra Taca o dedão aqui na tela pra assistir essa outra batalha Que tá muito louca, mano E clica aqui embaixo pra me ver jogando vários jogos Até daqui a pouco Pum